Eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai não chorar agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca em o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Seu vestido exclusivo ela tem o do mesmo Amor te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai não chorar agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca em o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Seu vestido exclusivo ela tem o do mesmo Amor te trair com a moça do espelho Eu sou louco virado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Vai não chorar agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca em o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Seu vestido exclusivo ela tem o do mesmo Amor te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Sua boba eu só te trocaria se fosse por você mesmo Amor te trair com a moça do espelho Amor te trair com a moça do espelho Amor te trair com a moça do espelho Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti